Bom dia a todos, todas, sob a proteção de Deus e havendo coro regimental, estando presente nosso ilustre representante do Ministério Público de Contas, declaro aberta a sessão de número 74, iniciando-a com o julgamento do processo 131-922, que tem como relator dos conselheiros, Valmir Fomes Ribeiro, a quem eu passo a palavra. Bom dia a todos, agradeço. Senhora Presidente, eu gostaria de ouvir do Ministério Público e dos meus nobres pares o processo 131-929-A, 132-059, fossem julgados em bloco, tendo em vista a finalidade ser a mesma. De uma oito da pauta, ouço o nosso ilustre representante. Estou de acordo, Excelência. Consegueiro Temer Malheiro. De acordo, Excelência. Também de acordo, Consegueira Subjetiva Maria de Jesus. Pode prosseguir, Excelência. Ok, na pauta é o processo de 1 a 7. Não é o 8? De 1 a 8, não é? Perdão, de 1 a 8, exatamente, de 1 a 8. O relatório trata os presentes processos de apuração de responsabilidade em razão dos envios intempestivos das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimonial em descumprimento à resolução TCEACRE nº 87, barra 2013, referente ao sexto bimestre de 2018, da Secretaria de Estado da Polícia Civil, do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros, do Fundo Estadual de Segurança da Secretaria de Segurança Pública, do Instituto de Administração Penitenciária, dos Fundos Estaduais de Segurança das Polícias Militar e Civil, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos e da Secretaria de Estado de Segurança Pública. regularmente citados, os responsáveis apresentaram justificativas baseadas no ofício circular número 004-2019 e 31 de janeiro de 2019, da Secretaria de Estado da Fazenda, informando que, devido a problemas de ordem técnica e a grande demanda por processos, por processar informações contábeis de todo o exercício, o mês de dezembro ficou impossibilitada de disponibilizar em tempo hábil os arquivos de envio das remessas. Observa-se que o senhor José Lucas da Cruz Gomes, responsável pelo Instituto de Administração Penitenciária, não apresentou qualquer justificativa. Em relatórios conclusivos de análise técnica, a primeira e terceira IGCE, acataram as justificativas dos responsáveis, propondo apenas a determinação aos gestores para que observem continuamente todas as obrigações previstas na resolução TCE nº 87, barra 2013, especificamente a que se refere ao prazo de envio mensal das informações contábeis estabelecidas no artigo 2º, parágrafo 1º, da referida resolução. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. É o relatório, senhora Presidente. Obrigada, senhora relator. Com a palavra, nosso ministro representante do Ministério Público de Contas. Senhora Presidente e demais conselheiros. Aqui, o bloco se refere ao descumprimento da resolução 87, que trata de dados imprescindíveis para a formação da prestação de contas anual, isso remetido de forma bimestral, e são do último bimestre do ano passado. Houve a mudança de gestão e a corte entendeu em precedentes que é de se relevar. O envio intempestivo de seis casos desses oito apenas não enviaram o Fundo de Segurança da Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública, pelo menos em nosso parecer figura que não enviaram. Então, o nosso entendimento lá inicialmente seria de punição, aplicação de multa, mas com base em precedentes da corte, que nos parece até adequadamente e excepcionalmente, entendeu, de relevar a multa e apenas notificar as origens para que cumpram pontualmente a resolução 87. É essa agora a leitura. São os pareceres. Obrigada, excelência. Eu consulto. Nós tivemos algum julgamento de casos em que eles não tenham enviado os dados, porque os julgamentos que nós fizemos todos enviaram, embora com atraso. Todos enviaram. Então, nos que não enviaram, como agora é setembro, se não tiver enviado vai ter que ter multa, mas nos que enviaram atrasados, a decisão foi... O Ministério Público está alegando que daqui desses oito, dois não enviaram os dados. Pelo menos em nosso parecer. O consultor relator, todos enviaram? Aqui no meu parecer, um não enviou. Apenas um. Mas baseado dentro das informações da Secretaria da Fazenda, que não fez a devida informação no tempo hábil. Não, mas assim, os nossos julgamentos, que nós relevamos as multas, eles todos haviam enviado. Então, assim, fora do prazo, mas enviaram. Nós não julgamos nenhum que não tenha enviado. Eu acredito que tenha sido assim, então se nós não conseguimos enviaram. Foi perfeitamente assim, do jeito que a excelência está colocada. Que todas as vezes que a transição em governos municipais e estaduais, não encaminhamos. Mas ele tem que acabar mandando mesmo, e fora de prazo. É possível até que tenham enviado, só que fora da data da inspeção. Então, numa situação dessas, seria interessante, ou pela relatoria, ou por algum de nós, até dar uma olhada, e aí sim aplicar a multa, se não tiver voltado. Mas dar uma olhadinha, porque às vezes vem depois, na hora da instrução. Mas, assim, do jeito que a excelência conduzi... É. Bom, eu não vou deixar, então, a critério do relator, porque os nossos julgamentos aqui, a gente não tem multado quando eles enviam mesmo fora do prazo. Agora, para quem não envia aí a multa, exceto... É, aqui no nosso julgamento, nós não estamos multando ninguém, dado a... Só notificando, então, no caso. Então, em votação, com o relator para proferir o seu voto. Ok, senhora presidente. Agradeço o voto. observa-se dos autos que os envios das informações contábeis, financeira, orçamentária e patrimonial dos citados órgãos foram concluídos apenas em fevereiro do corrente ano, em desacordo com o prazo estabelecido no artigo 2º do parágrafo 1º da resolução TCE 87-2013, bem como com o prazo de tolerância previsto do item 2 da ata da resolução para unificar, unificação das decisões nas matérias de competência das câmaras. Ocorre que, conforme relatório, nas justificativas apresentadas pelos gestores, os envios das referidas informações se deram de forma intempestiva devido à impossibilidade de a Secretaria de Estado da Fazenda realizar as remessas em tempo hábil, tendo em vista problemas técnicos e a grande demanda de dados de todo o exercício a serem processados no mês de dezembro, o que consequentemente impediu que os responsáveis enviassem as informações a este Tribunal de Contas no prazo legal. Ressalte-se que, assim que tiveram acesso aos arquivos eletrônicos referentes às informações dos órgãos sob sua responsabilidade, os gestores procederam às remessas do sistema, ao sistema de prestação e análise de contas deste Tribunal, o SIPAC, realizando também os serviços, digo, os envios dos bimestres consecutivos tempestivamente. Neste sentido, não há que se falar em responsabilidades, ou seja, em responsabilização dos secretários, uma vez que o descumprimento da norma se deu por motivos alheios às suas gestões e que, após sanado o impasse da Secretaria de Estado da Fazenda, todos os outros bimestres tiveram seus dados inseridos no sistema de forma tempestiva, demonstrando o interesse e esforço dos gestores em cumprirem os ditames legais. Diante do exposto, visto e analisado os presentes processos, concluo, primeiro, no sentido, nos processos 131, 929, 132, 047 e 132, 048, pela notificação dos atuais secretários, para que continuem a observar as obrigações previstas, digo, previstas, na resolução nº 87, barra 2013, em especial, o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo 19 e da referida resolução, bem como pelo encaminhamento da decisão aos responsáveis à época para ciência. 2º, nos demais processos, pela notificação dos responsáveis, para que continuem a observar as obrigações previstas na resolução deste tribunal, nº 87, barra 2013, em especial, o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo 19 da referida resolução 3º, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhores e senhoras conselheiras, senhor, senhora presidente. Em votação, conselheiro Antônio Maleiro. No entendimento do novo conselheiro relator, todos mandaram, mesmo que em tempestivo. Isso, é. É isso? Então, nesse sentido, eu acompanho o voto. A Érica até conseguiu também verificar que do 047, aqui já tem a defesa, e eu também estava olhando aqui com o doutor Mário, como eles estão vinculados à secretaria, e se a secretaria mandou. Isso, uma vem com a outra. O outro mandou. Com o relator, então, decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto, e continuou com a palavra agora com o processo 132, 201. Senhora presidente, é igual ao pensamento dos processos anteriores, eu gostaria de votar em bloco o processo 132, 201, a 20.462, ou seja, é o processo na pauta, o 9... Ao 12, não é? Ao 12. Ao 13, não é isso? Ao 13. Ao 13. Isso. Perfeito. Pode prosseguir, Sérgio. Ok. Relatório. Tratam os presentes processos de aposentadorias de servidores públicos estaduais, municipais e pensões por morte de servidores. Conforme as análises técnicas procedidas pela 4ª IGCE, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus às aposentadorias e pensões. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. Este é o relatório, Sra. Presidente. Obrigada, Excelência. Com a palavra do Tomaro Sérgio, do MPC. Todos esses casos, Excelências de aposentadorias, reformas, reforma pelo menos, e uma pensão, inclusive aqui da corte, estão aptas a registro porque reconhecemos a legalidade nos casos. Só queria abordar sobre o processo número 13. Aqui não foi enfrentada a questão de quem custeia a pensão, se o Instituto de Previdência ou os cofres do tribunal. Bom, conveniente hoje é que seja pelos cofres do tribunal. Isso não foi enfrentado pela 4ª IGCE, nem por mim, que figurei como oficiante no processo. Hoje é conveniente que seja pelo tribunal, até pela data, enfim, com a certeza de repasse dessa verba, da pensão. Eu pretendo me aposentar, pretendo, inclusive, viver além da aposentadoria e até deixar a pensão para minha mulher. Agora, isso é sustentável? Nessa composição, eu faço questão de dizer isso, agora parece até excessivo. Nessa composição, eu entendo que há entendimento para que seja assim. Mas amanhã, uma nova composição da corte, quando estejamos já fora daqui, sem influência e tal. Não foi enfrentado, para mim, é de se registrar, mas essa é uma questão que, imagino eu, devamos focalizar mais em fiscalização mais forte no Instituto de Previdência. e lá vermos se eventuais benefícios do tipo são pontualmente atribuídos. Enfim, eu acho que o foco não é bem mantermos aqui, porque isso não parece sustentável. Quem sabe pensarmos em que lá é o canto, constitucionalmente reservado para isso, e lá fiscalizarmos com um tanto rigor. É o parecer. Obrigada, Excelência. Uma palavra ao conselheiro. Obrigado, senhora Presidente. Voto, visto e analisado os presentes processos, e ainda, com substanciado nas análises técnicas da 4ª GCE, bem como nos outros pareceres do Ministério Público de Contas, concluo votando, primeiro, pela legalidade e registro das aposentadorias e pensões, dois, pelo encaminhamento de cópia dos processos aos respectivos institutos de previdência para as providências cabíveis, três, pela notificação dos interessados para tomarem conhecimento das decisões, 4º, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora Presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigada, Excelência. Em votação, conselheiro Antônio Malheira. Acompanho o voto, senhora. Também acompanho os votos do conselheiro relatoria, e assim decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos. Processo 131.774, com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheira. Obrigado, Excelência. Excelência, eu pediria também para nós julgarmos em bloco os dois processos de apuração da responsabilidade. Pode prosseguir, Excelência. Obrigado. Obrigado, Excelência. Tem uma pequena distinção, os dois processos, eles ambos apuram a responsabilidade, a face do não envio, envio intempestivo, dos arquivos contábeis orçamentários do 6º bimestre de 2018. No processo 131.774 da Câmara Municipal de Itaroacá, ele apura a responsabilidade do senhor Carlos Estadeu Lopes da Silva, presidente da Câmara Municipal de Itaroacá, com vistas a verificar o cumprimento da resolução 87 sobre o envio, por meio informatizado, das informações contábeis financeiras orçamentais e patrimoniais do 5º bimestre de 2018. A segunda inspetoria constatou, através de consulta ao sistema informatizado desta Corte de Contas, o envio intempestivo. O gestor foi citado, mas não apresentou manifestação. Bom, no segundo processo, é do 6º bimestre de 2018, da Fundação Desenvolvimento de Recursos Humanos da Cultura e do Desporto do Estado do Acre, faz parte desta situação de transição, de mandato, mas cabe registrar que o envio dos dados foi feito, era 30 de janeiro, mas foi feito em 31 de janeiro e 11 de fevereiro, então houve intempestividade, mas mesmo assim curta, mas houve intempestividade. O doutor Paquê se pronunciou em ambos os processos, é o relatório, senhora. Obrigada. Excelência, com a palavra do ministro representante do MPC. O posicionamento é o seguinte, o primeiro caso é do 5º bimestre do ano passado, e que vem da Câmara de Tarauacá, com 59 dias de atraso, a remessa dos dados. No outro caso, assim, porque escrevemos de maneira diferente. Aqui diz o colega procurador-chefe que faltou o envio, mas está se relatando que houve o envio atrasado. Mas mesmo com a falta de envio, Sua Excelência, neste caso, pediu, excepcionalmente, o arquivamento dos autos, seguindo a linha de que foi relevada a multa em caso de descumprimento no primeiro período do ano em curso, que é pela mudança de gestão. São os entendimentos. Obrigada, senhor procurador, com a palavra. No primeiro caso, pedimos a multa, com base nos 59 dias de atraso. Então, Excelência, nessa mesma linha, no primeiro, pela aplicação de multa ao gestor Carlos Tadeu Lopes da Silva, a presidente da Câmara Municipal de Itaruacá, no valor de R$ 3.570,00, em face do não envio, no prazo estabelecido, as informações exigidas pela Resolução 87 deste Tribunal, referência ao quinto bimestre de 2018, da Câmara Municipal de Itaruacá, com fundamento no artigo 89 da Lei Cumprimentar Estadual 38, e no segundo processo, pela notificação do senhor Manuel Pedro de Souza Gomes, responsável pela Fundação de Desenvolvimento e Recursos Humanos da Cultura e do Desporto do Estado do Acre, para que, da hora avante, cumpra as obrigações previstas na resolução, especialmente no que tange ao prazo de envio mensal das informações contábeis, conforme estabelecido em seu artigo 2º, parágrafo 1º, e após formalidades de estilo, pelo arquivamento dos áudios. É como voto, Excelência. Obrigada, Excelência. Em votação, Conselheiro Valmir. Acompanhe o voto, Sra. Presidente. Também acompanho os votos proferidos pelo Conselheiro Relator, e assim decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele proposto. E permanece com a palavra, com o processo 133, 178. Obrigada, Excelência. Excelência, esses oito processos seguintes são todos de aposentadoria, então, pediria também para voltar a jogar em bloco. Pode prosseguir, Excelência. Obrigado, Excelência. Então, o primeiro processo trata da aposentadoria da servidora pública do quadro pessoal da Secretaria de Saúde, Sra. Maria Odimada Silva Lima, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos. Ela tem um tempo de serviço líquido de 33 anos, 354 dias, e a quarta inspetoria aponta que a servidora preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral, tempo de contribuição, com fixação de proventos no grupo 1, referência 8, com R$ 1.619,24. O segundo processo trata da aposentadoria da servidora Antônia Vidal Xavier Mendonça, do quadro da Secretaria de Estado de Saúde, no cargo de técnico em contabilidade, com 35 anos, 45 dias de serviço líquido, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 3, referência 8, com R$ 2.434,60. O terceiro processo trata da aposentadoria da Sra. Inês Amancio de Souza, no cargo de inspetora de alunos, na Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco, com 35 anos de serviço, preenchendo os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, e enquadramento no grupo 1, letra A, nível 1, letra M, com R$ 1.165,38. O processo seguinte é a aposentadoria da Sra. Verônica Maria Pontes da Silva, no cargo técnico-administrativo e operacional da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Cultura e do Desporto do Estado do Acre. A servidora tem 33 anos, 185 dias de serviço líquido, e faz jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos na classe 4, referência 3, com R$ 1.965,04. O processo seguinte é da Sra. Mari Ribeiro Monteiro, professora coordenadora 25 horas da Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco, com tempo de serviço líquido de 25 anos e 16 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária do magistério por tempo de contribuição, com enquadramento de proventos no Grupo 4A, nível 2, letra I, com R$ 4.036,81. O processo seguinte trata da aposentadoria da Sra. Maria da Conceição da Silva Lima, também do quadro permanente pessoal do município de Rio Branco, da Secretaria Municipal de Educação, com 25 anos e 300 dias de tempo de serviço líquido, e a quarta inspetoria aponta que a servidora preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral, por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no Grupo 4A, nível 1, letra I, com R$ 3.575,13. No processo seguinte, a aposentadoria da Sra. Maria Felícia Felício Andrade, no cargo de professora P2, 25 horas, da Secretaria Municipal de Rio Branco de Educação, com 25 anos e 106 dias de tempo de serviço líquido, com preenchimento de todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária do Magistério, por tempo de contribuição, no Grupo 4A, nível 2, letra I, R$ 4.036,81. E, por último, a aposentadoria da Sra. Maria Socorro Cury Sampaio, no cargo de professora P2, 25 horas, da Secretaria Municipal de Rio Branco de Educação, com 26 anos e 116 dias de tempo de serviço líquido, apontando à quarta inspetoria, que a servidora preenche os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária do Magistério, por tempo de contribuição, com fixação de proventos no Grupo 4A, nível 2, letra I, com R$ 4.036,81. O doutor Parque se pronunciou em todos os processos, são os relatórios, senhora. Obrigada, excelência. Com a palavra, o senhor representante da MPC. Obrigada, excelência. O bloco tem aposentadorias do âmbito do Estado e do município de Rio Branco. Reconhecemos, em todos os casos, legalidade, propomos o registro dos casos e demais providências de estilo. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigada, excelência. Então, voto pela legalidade e registro neste tribunal de todos estes processos de aposentadoria, notificação dos interessados para tomarem conhecimento da decisão, encaminhamento aos respectivos institutos de previdência e aposto pelo arquivamento dos autos como voto, excelência. Obrigada, excelência. Em votação, o conselheiro Valmir. Acompanhe o voto, nobre conselheiro. Também acompanhe os votos proferidos pelo conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos. Eu solicito ao conselheiro, não tenho malido, que presida agora a sessão, enquanto eu relato os meus processos. Então, dando prosseguimento, com a palavra, vossa excelência. Sr. Presidente, eu gostaria de votar do processo 24 ao 30 da pauta, excluindo o 29, porque o 29 da pauta é do Lincoln, é a resolução 97, os demais são da 87. Pois não, excelência. Obrigada, excelência. Procurador do tomário, senhora conselheira, senhores conselheiros, são processos autônomos instaurados para apurar a responsabilidade dos gestores, em razão do envio intempestivo das informações contábeis financeiras, orçamentárias e patrimoniais. Primeiro, da Defensoria Pública do Estado do Acre, todos são do 6º do BIMES de 2018. O segundo é do Fundo Agropecuário, Funagro. Terceiro, Fundo de Assistência Social, FEAS. Quarto, Fundação do Bem-Estar Social, FUMBESA. O quinto, a Secretaria de Estado de Política para Mulheres. E o último, do Fundo Estadual do Direito da Criança e do Adolescente. A área técnica se manifestou em todos os feitos, e o Ministério Público também se manifestou. São os relatórios, senhor presidente. Com a palavra o procurador. Obrigado. Na mesma linha dos anteriores, esse processo, exceto o 29, que se trata de descumprimento da resolução 97, se refere a descumprimento da resolução 87, mas descumprimento parcial, digamos, porque foram enviados intempestivamente os dados relativos ao 6º do bimestre do ano passado das unidades e entidades aqui registradas, e razão porque nosso entendimento hoje é que se releve a multa e cumpra-se só uma notificação para a observância pontual da normativa, por se tratar do primeiro período depois da mudança de gestão. É o entendimento. Com a palavra, nobre relatora. Senhor presidente, o meu voto em todos esses processos foi pela determinação dos responsáveis, para que observem as obrigações previstas na Resolução 87 de 2013, especialmente no artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo 19 da mencionada norma, remessa de cópia dos acordos que vierem a ser proferidos a DARF para acompanhamento, e após formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo é como voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro põe o voto, senhor presidente. Acompanhamos também o voto, se decidiu sua unanimidade, nos termos do voto da nobre conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com o processo número 29 da pauta. Obrigada, excelência. Processo 132-135 da Câmara Municipal de Sena Madureira, processo autônomo por a conduta do presidente da Câmara, senhor Alip Gomes de Brito, com fundamento no artigo 5º da Resolução 97, que prevê ser cabível a aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual 38,93 e das demais sanções cabíveis, quando constatado o descumprimento de qualquer dispositivo da mencionada resolução, especialmente quando não houver remessa ou se revelar intempestiva ou de forma parcial dos documentos exigidos em seus dispositivos legais. Após a distribuição, os autos foram remetidos à DAFO, que se manifestou por meio do grupo de trabalho do Lincoln, pela citação do gestor, uma vez que no período de 1º de janeiro a 7 de maio de 2019, foi constatada a não inserção de um contrato firmado, dois pregões e uma dispensa, e foram enviados intempestivamente três pregões presenciais, foram encaminhados de forma incompleta no portal de licitações desta corte e, diante do descumprimento da Resolução 97, 2015, entendeu a área técnica ser cabível a aplicação de multa. Em atendimento aos princípios do contraditório da ampla defesa, houve a citação pelo Diário Eletrônico de Contas 1143, em 18 de julho de 2019, tendo o prazo transcorrido sem defesa. O Ministério Público de Contas, por ser o Luiz Procurador, doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira, pronunciou-se pela aplicação de multa ao relatório. Com a palavra o nosso procurador. Justamente como relatou a sua excelência, aqui o processo implica o senhor Alípio Gomes de Brito, presidente da Câmara de Sena Madureira, colhido em descumprimento à Resolução 97, conforme relatado, e, seguindo a linha da instrução, opinamos pela aplicação de multa com base no item 2º do artigo 89 da Lei Complementar 38. É o parecer. Com a palavra a nobre relatora. Obrigada, excelência. Esse é o voto, antisposto estando caracterizado a infração à Lei Complementar nº 101.2000 e à Resolução TCS nº 101.2007. Voto pela aplicação de multa ao senhor Alípio Gomes de Brito, no valor equivalente a 500 unidades padrão fiscal, consoante preconizado no artigo 139 segundo do regimento desta casa, que perfaz a quantia de R$ 3.570,00 a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias nos termos do parágrafo 3º do mencionado dispositivo legal, notificação do senhor Alípio Gomes de Brito para pagamento da multa fixada no prazo assinalado, cientificando de que, na hipótese de descumprimento, haverá a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, 3º e 63, 2º da Lei Complementar Estadual 38,93, bem como para que observem nas próximas edições a Resolução TCA nº 97, 2015, sob pena de responsabilidade pela reincidência e, após formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É como voto, senhor presidente, senhor e senhor conselheiro. Tem a votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator, senhor presidente. E por se tratar já, de fato, já depois do dia 14 de junho também, eu acompanho da ente o voto da nova relatora e assim decidiu-se a unanimidade nos termos propostos pela conselheira, que continua com a palavra agora com o processo seguinte de... que é o de número 31. Obrigada, excelência. Eu também gostaria de votar todos os demais processos que são de aposentadoria em bloco. Pois não, excelência. É até o processo 36 da pauta. Senhor presidente, todos são processos que apreciam a legalidade, o registro da concessão de aposentadoria, todos receberam análise da área técnica e manifestação ministerial. São processos tanto do Instituto de Previdência do município de Rio Branco quanto do ato de Previdência. É o relatório, excelência. Com a palavra, nobre procurador. Feitamente na mesma linha dos demais da pauta. Pelo reconhecimento da legalidade dos casos, registro e demais Previdências. É o parecer. Com a palavra, nobre relatora. Senhor presidente, em todos os processos, meu voto é pelo reconhecimento da legalidade de consequente registro nesse Tribunal de Contas das aposentadorias aqui identificadas, apreciadas, pelo envio de notificação aos interessados do teu da decisão, encaminhamento de cópia ao Instituto de Previdência do município e também ao Acre Previdência, a partir da atuação registro nesta ponte para as Previdências. E, finalmente, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, destacando aqui o processo 128-019, que é da esposa do nosso iluso conselheiro José Augusto, Maria José Maria de Faria, da Secretaria de Estado de Saúde, com proventos integrais, no cargo de especialista em educação 2. Parabenizando. São os votos, senhor presidente. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Eu acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. No mesmo sentido, e assim decidir a sua anonimidade, nós temos o voto da nobre conselheira relatora. E aí, então, passa a palavra novamente à nossa presidente para a condição dos trabalhos. Obrigada, conselheiro Malheiro, por presidir os trabalhos. E agora, a relatoria da conselheira Maria Jesus Carvalho de Souza, com o processo 131-927. Obrigada, excelência. Bom dia a todos, senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária. Eu solicito também relatar em conjunto, presidente, os processos de número 37, 38 e 39 da pauta. Pode prosseguir, excelência. Então, tratam os autos das apurações de responsabilidade dos senhores Geraldo Israel Milani de Nogueira, secretário de Estado de Meio Ambiente, Elcio de Lima Farias, prefeito municipal de Jordão, e Ismael dos Santos Machado, diretor-presidente do Instituto de Terras do Acre, em face do descumprimento da resolução TSEAC nº 87 de 2013, referentes ao sexto bimestre de 2018 das respectivas entidades. A análise técnica constatou, através de consulta ao SIPAC, que os responsáveis pela secretaria e pelo Instituto enviaram intempestivamente as informações, enquanto que o prefeito não as enviou. E pelo descumprimento ao artigo 2º, para a 1ª da resolução TSEAC nº 87, a área técnica opinou pela citação dos responsáveis para que apresentassem razões de justificativa. Devidamente citados, por meio do Diário Eletrônico de Conta, todos os gestores apresentaram defesa a saber. Os senhores Geraldo Israel Milani de Nogueira, secretário da SEMA, Ismael dos Santos Machado, diretor-presidente do Interacre, alegaram em síntese que o envio intempestivo se deu por conta da transição na gestão governamental e por falha no sistema da Secretaria de Estado da Fazenda. O senhor Elcio de Lima Farias, prefeito de Jordão, ponderou transtornos na sua gestão após o falecimento do responsável contábil. O Ministério Público de Conta se manifestou em todos os processos. É o relatório, excelência. Obrigada, senhora conselheira. Com a palavra, ilustre representante do MPC. Pois bem, dois casos desse bloco se referem ao envio intempestivo diante da mudança de gestão. Não foi o caso do processo da Ordem 38. Então, o nosso entendimento atual é que se releve a multa, naqueles dois casos, 37 e 39, e se notifiquem as origens para cumprimento pontual da resolução em 37, mas não no caso do processo de Jordão, que já vinha de um atraso, de um descumprimento no bimestre anterior, e não havia motivação ou justificativa, segundo a análise, para que também, aliás, nem enviou. Segundo a análise da IGCE competente, até a data da nossa emissão de parecer, não havia sido enviada a matéria. Então, nesse caso, pela aplicação de multa. São os pareceres. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, a conselheira relatora. Obrigada, excelência. Então, considerando que os processos 131.927 e 131.917 tratam de início de mandato executivo estadual, bem como de que os respectivos gestores, neste exercício de 2019, vêm cumprindo os prazos do envio dos dados a este tribunal, e ainda, seguindo o entendimento desta Câmara, que decidiu pela não aplicação de multa em processos análogos, conforme os acordos números 2.324, 2.327, 2.355, todos deste exercício, entre outros, entendo possível, excepcionalmente, afastar a multa prevista, não descuidando no acompanhamento do cumprimento ou não da mencionada norma no sublimestre seguinte, que poderá ser avaliado por ocasião da análise da prestação de contas. Assim sendo, proponho que esta Câmara determine aos senhores Geraldo Isael Milano de Nogueira, secretário de Estado de Meio Ambiente, Ismael dos Santos Machado, diretor-presidente do Instituto de Terras do Acre, que observe as obrigações previstas na resolução TCE nº 87, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sobre pena de responsabilidade, nos termos do artigo 19 da mencionada norma. Envie e cobre dos respectivos acordos que vieram a ser proferidos a DAFO para acompanhamento. 3. Aplique multa ao senhor Elcio de Lima Farias, prefeito municipal de Jordão, no valor de R$ 3.570,00, nos termos do artigo 89, inciso 2º da Lei Complementar Estadual nº 38, conforme estabelece o artigo 19 da resolução TCEAC nº 87, em face do envio intempestivo, que foi constatado, na análise não tinha enviado ainda, mas nós consultamos o sistema e constatamos que foi enviado no dia 16 de agosto, as informações. Então, foi enviado intempestivamente as informações do sexto trimestre de 2018, inclusive além dos cinco dias excepcionalmente concedidos na ata de uniformização de jurisprudência entre as câmaras deste tribunal para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste de tudo, dando ciência a este tribunal de contas e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos processos. É a minha proposta de voto, excelência. Obrigada, excelência. Em votação, o conselheiro Valmir. Eu acompanho a proposta de voto da nova conselheira. Conselheiro Antônio Maleiro. Acompanho o voto, excelência. Também acato a proposta de voto da conselheira relatora, destacando, inclusive, que ele não conseguiu nem comprovar que o contador havia falecido, só informou. E, realmente, a demora foi extremamente grande. Decidiu-se, assim, por unanimidade nos termos do voto, dos votos, das propostas de votos pela conselheira relatora, que permanece com a palavra. Obrigada, excelência. E agora eu solicito a relatoria em conjunto dos processos nº 40, 41 e 42 da pauta. Pode prosseguir, excelência. Então, tratam os processos de aposentadoria da servidora Leila Aparecida Félix, no cargo de professora P2, grupo 4A, nível 2, letra I, do quadro permanente de pessoal do município de Rio Branco, na modalidade voluntária, por tempo de contribuição, com benefício no valor de R$ 4.355,50. A aposentadoria da servidora Maria Gianetti de Souza Esteves, no cargo de professora P2, 25 horas, do grupo 4A, nível 1, letra I, do quadro permanente de pessoal da Secretaria Municipal de Educação do município de Rio Branco, na modalidade voluntária, por tempo de contribuição, com benefício no valor de R$ 4.022,09. E a transferência para a reserva remunerada do policial militar Célio da Silva Braga, no posto de primeiro sargento da Polícia Militar do Estado do Acre, com benefício no valor de R$ 5.532,78, considerando o posto imediatamente superior, que é de subtenente. Foram realizadas as devidas anadas pela área técnica, os servidores preenchem os requisitos para os benefícios, e o Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. É o relatório, Excelência. Obrigada, Excelência. Com a palavra, o ilustre representante do MPC. Nos manifestamos pelo reconhecimento da legalidade dos casos, registro e providências de mais, de estilo. São os parecidos. Obrigada, Sr. Procurador. Com a palavra, a conselheira relatora. Obrigada, Sra. Presidente. do exame realizado, conclui-se que os atos concessivos foram expedidos por autoridade competente em favor dos servidores legalmente habilitados ao benefício, estando correta a fundamentação, a comprovação da idade, do tempo de serviço ou contribuição e o cálculo dos proventos. E, ante o exposto, proponho que esta Câmara considere legal os atos de aposentadoria das servidoras Leila Aparecida, Félix e Maria Jeanette de Souza Esteves, e o ato de transferência para a reserva remunerada do militar Célio da Silva Braga, concedendo-lhes o competente registro. Em caminho, copia dos processos aos respectivos institutos de previdência para as devidas providências, notifique os servidores para tomarem conhecimento desta decisão e, após a formalidade de estilo, o arquivamento dos autos. É a minha proposta de voto. Obrigada, Excelência. Em votação, o conselheiro Valmir. Acompanhe o voto da nova conselheira Maria Jesus. Conselheiro Antemaleiro. Acompanhe o voto, Excelência. Também acato a proposta dos votos proferidos pela conselheira relatora e, assim, decidiu-se por unanimidade nos termos das propostas por ela feitas. Não havendo mais processos a serem julgados e nem havendo expedientes a serem lidos, passo as comunicações com a palavra o nosso ilustre representante do Ministério Público, doutor Mário Sérgio Mery de Oliveira. Agradeço, Excelência. Nada a comunicar, só cumprimentar os presentes da sessão. Conselheiro Valmir. Senhora Presidente, é só para parabenizar a Vossa Excelência pela sessão, agradecer a presença de todos, nobres conselheiros, Ministério Público, e desejar a todos um bom dia e que tenhamos sempre Deus no coração. Amém. Obrigada, conselheiro Antônio Malira. Excelência, também nesse mesmo sentido, mas queria apenas cumprimentar até as palavras do novo procurador Mário Sérgio com relação à Previdência, extremamente preocupante. E o modelo que foi colocado lá atrás faz com que hoje qualquer atividade nossa de fiscalização já seja quase que resultado zero. em 2017 a Fonte 100, os recursos próprios do Estado tiveram que tirar 340 milhões para inteirar a Folha de Nativos, 2018 480 milhões, esse ano passará dos 540 milhões, o ano que vem ultrapassará os 620 milhões e em 2022 atingiremos 1 bilhão de reais da fonte 100, ou seja, do dinheiro de custeios. Então, se não houver realmente uma reformulação em cima disso, nós temos agora a grande massa de militares, da Polícia Militar que vão entrar na aposentadoria e a Polícia Militar em que pese ter menos servidores na proporcionalidade, ela responde por um terço deste déficit, não haverá salvação. então em casa e aí em função das palavras da família em casa eu tento explicar assim, não se preocupe, vocês terão sempre o direito à minha aposentadoria, o direito, mas não terão o dinheiro. Então, se não houver uma alteração nas contas, porque lá atrás talvez houvesse alguma definição de rumo e cabe até aqui enaltecer a posição deste tribunal que os sete conselheiros estiveram por duas vezes reunidos com os governadores para mostrar a preocupação quando ainda havia saldo no Acre Previdência, porque hoje o saldo é zero. Naquele instante, aluguéis repassados ao Acre Previdência ajudariam, reformulação no modelo de exploração agroflorestal das florestas do Estado também ajudaria, mas hoje talvez isso já não seja suficiente. Então, espero que haja o bom senso de todos, haja um equilíbrio, porque a conta hoje não vem, o método de repartição em vez do método de capitalização praticamente faliu e nós ainda estamos nele, ainda estamos no de repartição, não mudamos. É uma decisão dura, difícil, mas alguma coisa vai ter que acontecer, não nos cabe nem dizer qual é a sugestão, mas também temos que ter uma consciência tranquila com relação a isso, porque tudo foi feito com autorização do povo, tudo foi feito através de leis aprovadas pelos seus representantes. Então, aqui isso nos alivia, no sentido de que nós não precisamos ter dor na consciência de que isso aconteceu por uma ação equivocada deste tribunal. Não, isso aí nós podemos dormir tranquilos, mas nos tira a tranquilidade, nós sabemos que a solução adotada, ela provavelmente será falida se não houver uma alteração nisso. Então, só para cumprimentar, a preocupação é sua, é de V. Exª, do Dr. Maricel, de todos nós, do país inteiro, nós vemos Minas Gerais, agora que não consegue pagar salários, de 2016 ainda. Então, esperamos que haja bom senso, que haja iluminação para todos e que todos achem um caminho. Queria agradecer a presença de todos também, nada mais a comunicar. Obrigada, senhor conselheiro, é verdadeiramente, já vou passar para a conselheira Maria de Jesus, mas o sistema de previdência, o próprio modelo, ele já se, ele já se instituiu com muita, não é, deficiência, sem ter visão de futuro, então, verdadeiramente, é um problema de âmbito nacional, e aqui o Acre, tão pobre, com tantas dificuldades, mas verdadeiramente, a preocupação é pertinente e nós temos realmente que, num futuro bem próximo, enfrentar essa situação aqui no que diz respeito ao tribunal. Conselheiro Maria de Jesus. Obrigada, excelência, só quero cumprimentar todos os presentes e desejar, com umas palavras do conselheiro Malheiro, que Deus nos inspire realmente para que achemos uma solução e que dê tranquilidade a todos, nada mais a comunicar. Quero agradecer a presença do Dr. Mário, sempre é um prazer tê-lo conosco, agradecer a todos que nos ajudam a tornar possível essa sessão, dos trabalhos, dos processos, e não havendo nada mais a tratar, suspendo a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para a dia e hora regimental. Está encerrada a sessão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto